Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 2 de janeiro. Esta é a TV Senado, eu sou o Antônio Machado e você assiste agora ao Senado em Dia Especial sobre a posse da Presidente da República. Num dia de sol em Brasília, Dilma Rousseff toma posse no segundo mandato como Presidente da República. Os detalhes da cerimônia no Congresso e fora dele, o discurso da mandatária do país, a repercussão das palavras da Presidente entre senadores e outras autoridades, a subida na rampa do Palácio do Planalto e a comemoração do povo. Quem veio à posse da Presidente Dilma Rousseff encontrou um clima tranquilo, nada de manifestação e confronto. O maior adversário do visitante foi o forte sol da capital do país. A expectativa era de que a esplanada dos ministérios fosse tomada por uma grande festa do Partido dos Trabalhadores, misturada a manifestações contra o governo. Mas de acordo com a Polícia Militar, durante todo o dia cerca de 30 mil pessoas vieram recepcionar a Presidente reeleita. Menos do que em 2011, quando o público foi de 45 mil. Os protestos foram tímidos. O preto do luto dos manifestantes se dispersou antes mesmo da cerimônia. O vermelho predominou da Catedral ao longo do trajeto da Presidente até o Congresso. Muita gente veio de longe. É muito importante que nós, uruguaios, também estemos juntos aqui com vocês, celebrando este momento da democracia e da liberdade que temos os dois povos, os uruguaios e os brasileiros. Feça da Democracia aqui no coração do Brasil, comemorar a vitória do nosso coração valente. Todos nós estamos representados nessa vitória. Paramos alguns minutos antes da meia-noite, fizemos uma grande ceia, festejamos, cantamos um verdadeiro carnaval. Encontramos com o povo do Rio, Espírito Santo, Minas Gerais. Foi uma grande festa. Nós somos quilombolas, no caso. E nós adoramos muito a Presidenta Dilma. Por isso que a gente veio. Esse militante aproveitou para ganhar dinheiro com um trabalho extra. Essa carteirinha eu estive na posse da Dilma. Partido dos Trabalhadores, Lula, estive na posse da Dilma. E trabalho não faltou para os socorristas. Só neste posto, 35 a 40 pessoas receberam atendimento. Com um clima desse, né, que é seco, então eles sentiram realmente. E outra que também na correria, né. Chegaram quase em cima da hora e não se alimentaram direito. Vale a pena ter passado a noite, no onze estar aqui, passar o bate e volta, mas é de coração e estamos juntos aí nessa luta. Valeu vir de longe, esperar no sol, cansado e até passar mal. Mas o que o público queria era ver a Presidente Dilma Rousseff de perto. Consegui, foi um grande prazer. Foi uma emoção muito grande ver minha Presidente. De perto e foi uma emoção. Nós estamos aqui desde ontem com o ônibus de Guarulhos, lutando com a militância toda a favor da Dilma. E dentro do Congresso, autoridades, representantes de governos estrangeiros e jornalistas acompanharam de perto a cerimônia. Primeiro de janeiro, todo ano tem. Mais de quatro em quatro anos, a data se reinventa e se veste de gala, não só para inaugurar um novo ciclo de 365 dias, como para a posse presidencial. Neste primeiro de janeiro de 2015, guardiões do ar e do mar brasileiros cumpriram seu dever em terra firme. Dragões fizeram flamular suas bandeiras em plena rampa do Congresso. E crianças deixaram de lado os brinquedos para vir à festa que reuniu meio mundo debaixo de um mesmo teto. Nós queremos um Brasil forte, um país economicamente tanto que seja sucedido, porque a comunidade também ficará muito forte, se o Brasil for forte. Felicitar de maneira fraternal a presidenta Dilma Rousseff, com quem estamos seguros, sabermos consolidar uma grande amistade entre México e Brasil. Na posse que ninguém vê, os protagonistas foram a imprensa e cabos. Muitos cabos. Minutos antes da chegada da presidente, tempo para um rápido bate-papo. No fim da rampa, Dilma era aguardada pelos anfitriões. Os cumprimentos se alongaram antes da ida ao plenário, onde a presidente assumiu o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Assim prometo. Depois do hino, 45 minutos de um pronunciamento que parecia improvisado, graças à tecnologia. O presidente do Congresso Nacional quebrou o protocolo. Discursou antes de encerrar a sessão. Mais uma vez, o Brasil, representado neste plenário por mulheres e homens públicos, escolhidos livremente pela soberania do voto popular, pode celebrar outro avanço da democracia. Entre os presentes, o clima era de otimismo. Todos assim, se somam numa força única, torcendo para o Brasil, torcendo para uma vida melhor. Hoje, com bem mais experiência, bem mais acostumada à vida pública, nós teremos um mandato mais exitoso. Duas horas depois da chegada ao Congresso, a rampa novamente abriu caminho para a presidente Dilma Rousseff ser reconduzida ao Palácio do Planalto. A posse segue esse ritual desde 1972, graças a um decreto do então presidente Emílio Garrastazu Médici. Ainda assim, foram necessários 11 meses de planejamento, um esforço que envolveu funcionários do Congresso, do Palácio do Planalto e do Itamaraty, para garantir uma cerimônia sem contratempos. Encerrado o evento, começa o trabalho. Pelos próximos quatro anos, a realização das metas pessoais de cada brasileiro depende, em grande parte, do sucesso deste novo governo. A presidente Dilma anunciou o lema do segundo mandato. Veja os principais pontos de seu discurso perante o Congresso Nacional. Ao bradarmos Brasil, pátria educadora, estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades, mas também que devemos buscar em todas as ações do governo um sentido formador, uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. Só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próximo. É inadiável também implantarmos práticas políticas mais modernas, éticas e, por isso mesmo, mais saudáveis. É isso que torna urgente e necessária a reforma política. Mais que ninguém sei que o Brasil precisa voltar a crescer. Os primeiros passos desta caminhada passam por um ajuste nas contas públicas. Faremos isso com o menor sacrifício possível para a população, em especial para os mais necessitados. Reafirmo o meu profundo compromisso com a manutenção de todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Pretendo encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei criando um mecanismo de transição entre as categorias do simples e os demais regimes tributários. Vamos acabar com o abismo tributário que faz os pequenos negócios terem medo de crescer. Reafirmo ainda meu compromisso de apoiar estados e municípios na tão desejada expansão da infraestrutura de transporte coletivo em nossas cidades. Está em andamento, na realidade, uma carteira de 143 bilhões de reais em obras de mobilidade urbana por todo o Brasil. Meu compromisso de nos próximos quatro anos promover a universalização do acesso a um serviço de internet em banda larga, barato, rápido e seguro. Com a terceira fase do Minha Casa Minha Vida contrataremos mais 3 milhões de novas moradias que se somam aos 2 milhões de moradias entregues até 2014 e as 1 milhão e 750 mil moradias que estão em construção e que serão entregues nesse segundo mandato. Vou implantar mais especialidades para garantir o acesso resolutivo e em tempo oportuno aos pacientes que necessitem de consulta com especialista, exame e os respectivos procedimentos. Instalaremos centros de comando e controle em todas as capitais ampliando a capacidade de ação de nossas polícias e a integração dos órgãos de inteligência e das forças de segurança pública. Reforçaremos as ações e a nossa presença nas fronteiras para o combate ao tráfico de drogas e de armas. Vou, sobretudo, propor ao Congresso Nacional alterar a Constituição Federal para tratar a segurança pública como atividade comum de todos os entes federados permitindo à União estabelecer diretrizes e normas gerais válidas para todo o território nacional para induzir políticas uniformes no país e disseminar a adoção de boas práticas na área policial. Estou propondo um grande pacto nacional contra a corrupção. São cinco medidas. Transformar em crime e punir com rigor os agentes públicos que enriquecem sem justificativa ou não demonstrem a origem dos seus ganhos. Modificar a legislação eleitoral para transformar em crime a prática de Caixa 2. Criar uma nova espécie de ação judicial que permita o confisco dos bens adquiridos de forma ilícita ou sem comprovação. Alterar a legislação para agilizar o julgamento de processos envolvendo o desvio de recursos públicos. E criar uma nova estrutura a partir de negociação com o Poder Judiciário que dê maior agilidade e eficiência as investigações e processos movidos contra aqueles que têm fórum privilegiado. Temos assim que saber apurar e saber punir sem enfraquecer a Petrobras nem diminuir a sua importância para o presente e para o futuro. Aplaudida por 35 vezes, a presidente anunciou as principais ações do governo para os próximos quatro anos durante 42 minutos. Brasil, pátria educadora. Dilma Rousseff escolheu a educação de qualidade universal como a principal marca do segundo mandato. Os parlamentares aprovaram. Nós fizemos aqui no Congresso Nacional no final do ano passado um debate intenso inclusive com a bancada do PMDB e aprovamos o novo Plano Nacional de Educação. Eu acho que a presidência está correta. O ano já começa com ajustes nas contas públicas para retomar o crescimento econômico. Mudanças nos direitos trabalhistas e previdenciários foram enviadas pelo governo por meio de uma medida provisória. A matéria no Congresso deve encontrar resistência. Nós temos ajustes a serem feitos, mas eles não podem representar nenhuma redução de direitos sociais. Não pode qualquer crise ser depositada nas costas dos trabalhadores. Esta medida precisa ser modificada no seu debate. É uma maturidade suficiente para compreender que o déficit na Previdência é um dos mais graves problemas do país. Na saúde, a meta é garantir atendimento especializado no SUS e na segurança, Dilma quer implementar centros de comando e controle em todas as capitais e alterar a Constituição para que a segurança pública seja competência de todos os entes da Federação. O que a presidenta propõe é uma mudança da Constituição para que o governo federal possa, em primeiro lugar, traçar normas de segurança para todo o país, unificar pontos importantes das condutas das polícias. A presidente voltou a defender o fortalecimento da Petrobras e disse que o combate à corrupção será outra marca do mandato. Ela anunciou um pacote de cinco medidas, como a criminalização da prática de Caixa 2, a prioridade no julgamento de processos que envolvam o desvio de recursos públicos e a criação de uma nova estrutura para garantir maior agilidade às investigações em processos contra aqueles que têm foro privilegiado. Para aprovar essas mudanças, a presidente vai ter que contar com o apoio dos parlamentares. O clima de polarização nas urnas deve se refletir nas relações entre governo e oposição. Senti falta de não ter líderes da oposição hoje na posse da presidenta. Nós estamos numa democracia. Ganhar e perder faz parte do processo. Eu esperava que eles estivessem e vão ter sempre o nosso respeito. Vai ser um relacionamento, vamos dizer, nesse ponto, mas não conflituoso, mas de maior embate. Ela vai ter que consolidar a sua base, vai ter que colocar os pontos na reforma e esses pontos eram pontos que, se nós defendemos, não temos como dizer contrário. Então a gente tem que ir para alguns pontos que são importantes para o país. Aquilo que foi de interesse do país, nós vamos estar dispostos a votar e a encaminhar nessa relação pode ser mais fácil. Aquilo que não vier de encontro ao interesse do país, que é a investigação da Petrobras, ou o investimento de 10% para a saúde, ou a questão do repasse de recursos para estados e municípios para fazerem fazer o investimento na educação básica, nós vamos estar aqui para cobrar. O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, concordou com Dilma Rousseff quando, no discurso de posse, ela alertou para a necessidade de fazer a reforma política. A reforma política, longe de envelhecer, depois de mofar nos nossos niscaninhos, é imperiosa pelo alerta da pulverização, já que a partir de agora contaremos com 32 partidos no Brasil e 28 legendas representadas no Congresso Nacional. Temos obrigação de fazê-la. Ela não pode seguir sendo uma unanimidade estática, onde todos são favoráveis, mas não avança um milímetro sequer. Depois do Congresso, o discurso no parlatório do Palácio do Planalto, a presidente voltou a falar em reforma política e mudanças na economia, mas afirmou que não haverá retrocesso nos avanços sociais. A mensagem foi dirigida ao povo na Praça dos Três Poderes. Paulo Henrique, os filhos José e Gabriela já estavam a postos aguardando a chegada da presidente Dilma. Democracia, né? Democracia é importante para o Brasil. Celina, de 72 anos, saiu do município goiano de Cristalina às seis horas da manhã. Ela mora no assentamento rural e veio conferir de perto a mensagem da presidente Dilma. A esperança, ela ser justa com o que ela faz, ela promete ela fazer, né? Ela prometeu ela fazer, cumprir. As amigas Alcione e Sandra vieram de São Paulo. Eu acho que a Dilma vem fazendo um governo já muito social que isso continue, porque o Brasil precisa. Às 5h18 da tarde, a presidente reeleita Dilma Rousseff chega ao parlatório aqui no Palácio do Planalto para fazer o seu segundo pronunciamento do dia. Um discurso econômico, 10 minutos, mas com muitas promessas. De pé e com a força da fé neste país, porque vamos mudar a Constituição para permitir que o governo federal assuma a responsabilidade para melhorar a segurança pública. Porque vamos melhorar a nossa saúde. Vamos garantir emprego de qualidade baseado na expansão da economia. Vamos juntos fazer a reforma política. Para encerrar, um recado. As políticas sociais vão continuar. Nenhum direito a menos. Nenhum passo atrás. Só mais direitos. E só o caminho à frente. Esse é meu compromisso sagrado perante vocês. Esse é o juramento que faço nessa praça. Ela subir naquela tenda e fazer um discurso específico para a gente foi muito bom. Um agradecimento à militância. Ela tem um apoio popular bastante grande, bastante importante. Acho que vai ter muitas dificuldades, mas eu acredito que ela vai cumprir o que prometeu. Antes da posse, no último dia do primeiro mandato, a presidente sancionou 18 leis aprovadas pelo Congresso. Vetou uma, editou uma medida provisória e publicou 28 decretos. A maioria dos decretos destina áreas para a reforma agrária. São 22 áreas em 10 estados. De acordo com o INCRA, as novas áreas devem beneficiar 1.500 famílias. A repórter Mariana Capello tem informações sobre outras decisões da presidente. A maioria das 18 leis sancionadas abre crédito extraordinário a órgãos públicos. Também virou lei um projeto do senador Paulo Paim, que isenta aposentados por invalidez a passarem por perícia médica depois dos 60 anos. O único veto da presidente no último dia do primeiro mandato foi a um projeto do senador Eduardo Suplicy que estabelece a linha mínima oficial de pobreza. Na justificativa, ela disse que, apesar do mérito, o programa se confunde com a política de salário mínimo e não leva em consideração outros programas para erradicar a pobreza. Dilma Rousseff também deu posse aos 39 ministros do novo governo. 15 já ocupavam os cargos no primeiro mandato. Três novos ministros saíram do Senado. Os senadores indicados são Armando Monteiro, do PTB, para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Além de Cátia Abreu, para o Ministério da Agricultura. E Eduardo Braga, para o Ministério de Minas e Energia, ambos do PMDB. Também do PMDB, foram nomeados Hélder Barbalho para o Ministério da Pesca, Edinho Araújo para a Secretaria de Portos e Eliseu Padilha para a Secretaria de Aviação Civil. Do PT, Miguel Rosseto para a Secretaria-Geral da Presidência, Jacques Wagner para o Ministério da Defesa, Patruz Ananias para o Desenvolvimento Agrário, Ricardo Berzoine para as Comunicações, Carlos Gabas para a Previdência e Pepe Vargas para a Secretaria de Relações Institucionais. Para o Ministério da Educação, foi escolhido Cid Gomes, do PROS. Para a Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, do PCdoB. Para as cidades, Gilberto Kassab, do PSD. Para os transportes, Antônio Carlos Rodrigues, do PR. Para o esporte, Jorge Hilton, do PRB. Para a Integração Nacional, Gilberto Oc. Para a Secretaria da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes. E para a Controladoria-Geral da União, Valdir Simão. Finalmente, foram nomeados Joaquim Levi para o Ministério da Fazenda e Nelson Barbosa para o Ministério do Planejamento. Para o Ministério da Cultura, volta Juca Ferreira, que já comandou a pasta no segundo governo Lula. Para o Ministério das Relações Exteriores, Dilma Rousseff escolheu Mauro Vieira, que era embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Foram mantidos os atuais ministros da Justiça, Saúde, Casa Civil, Direitos Humanos, Meio Ambiente, Trabalho, Turismo. Também permanecem os titulares da Advocacia Geral, Secretaria de Assuntos Estratégicos, Desenvolvimento Social, Gabinete de Segurança Institucional, Micro e Pequena Empresa, Política para Mulheres, Secretaria de Comunicação da Presidência, além do Banco Central. Após empossar a presidente Dilma Rousseff, o presidente do Congresso e também do Senado, Renan Calheiros, deu posse a novos senadores. Quatro suplentes assumiram as vagas de senadores que tomaram posse em outros cargos nesta quinta-feira. Sandra Braga, do PMDB do Amazonas, substitui o marido, Eduardo Braga, novo ministro de Minas e Energia. Os outros assumem as vagas de senadores que foram eleitos para o governo de seus estados. Elio José, do PSD do Distrito Federal, no lugar de Rodrigo Hollenberg. Regina Souza, do PT do Piauí, substitui o Eliton Dias. E José Antônio Medeiros, do PDT do Mato Grosso, assume o lugar de Pedro Taques. O mandato de quatro anos dos 27 governadores também começou nesta quinta-feira. Veja como foi a posse de alguns deles. Em Belo Horizonte, tomou posse na Assembleia Legislativa Fernando Pimentel. De lá, ele seguiu para o Palácio da Liberdade, onde recebeu de Alberto Pinto Coelho o grande colar da inconfidência, oficializando a passagem de governo. Em discurso para o povo, destacou as prioridades de sua administração. Assuma a meta de levar escolas infantis e ensino técnico para todo o Estado. Assuma a tarefa de aumentar a eficiência e a eficácia do nosso aparato de segurança. Luiz Fernando Pesão, do PMDB, estava no comando do Estado do Rio desde abril de 2014, depois da renúncia de Sérgio Cabral, de quem era o vice. O governador se disse honrado porque em 2015 a cidade do Rio de Janeiro completa 450 anos. O vice de Pesão é Francisco Dornelis, que renunciou ao Senado para assumir o cargo. O também PMDBista José Ivo Sartori assumiu o governo do Rio Grande do Sul com o desafio de equilibrar as contas. O PMDBista Marcelo Miranda assumiu o governo de Tocantins pela terceira vez. Ele prometeu investir na geração de emprego e renda com incentivos ao agronegócio e à agroindústria. No Mato Grosso tomou posse Pedro Taques do PDT que era senador desde 2010 e teve de renunciar ao cargo. No discurso de posse afirmou que terá o cidadão como foco. Taques contou que tinha nove anos de idade quando sonhou em ser governador. O Senado em Dia Especial da posse da Presidente da República fica por aqui. Um bom dia para você. em Dia Especial 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 Legenda Adriana Zanotto